Ficar sem carga de bateria num momento crucial de uma entrevista e não ter uma reserva pra fazer a troca é assustador. E mesmo fazendo a troca de bateria, o vídeo ficaria com um corte na sua sequência. Então se você faz produções de vídeos de longa duração com uma mirrorless que utilize LP-E12, uma C pra sua câmera é uma ótima opção. Ele vem com uma bateria dummy que te permite acoplar o plug de energia que vem junto. A bateria vai na câmera como as baterias tradicionais e pra colocar o adaptador é só liberar a entrada na parte de baixo da câmera. Daí é só plugar o cabo na tomada e começar a gravar ou usar a sua câmera pra streaming. Gostou? Então corre no site e garanta logo o seu. Lembrando que a gente tem a CK pra vários tipos de câmera. É só procurar o modelo da sua bateria lá no site.